E nesse vídeo comparativo entre dois smartwatches muito cobiçados, muita gente quer ter um desses dois relógios Claro, eles não competem diretamente, são produtos com preços diferentes, mas eu vi que muita gente está em dúvida Levo o SG2 ou levo o P8? Muita gente me perguntou isso Então vou tentar esclarecer aí essas dúvidas e mostrar as diferenças entre os modelos Mas já adianto, o SG2 é bem mais caro, então teoricamente é para ele ser bem melhor que um P8 Bom, na descrição vai ter o link de review de cada um, dá uma olhada lá para você ter todos os detalhes de cada smartwatch Detalhes técnicos, eu mostro também as caixas dos produtos, enfim E também na descrição tem o link de compra de cada um, você pode comprar por boleto ou cartão Além do link do meu grupo no Telegram para quem quiser participar Bom, vamos lá, a primeira grande diferença é a questão da tela O SG2 tem uma tela realmente muito top AMOLED Já o P8, ele tem uma tela LCD comum Mas é uma tela com muita qualidade, depois eu explico e mostro melhor para vocês Já na questão de acabamento, mesmo o P8 sendo mais básico e mais barato, ele não passa vergonha É um produto que traz acabamento decente, acabamento muito bom Acabamento em alumínio Então você tem alumínio na lateral, a parte de baixo é um pouco diferente, já vou mostrar para vocês No caso do SG2 você também tem alumínio Na parte frontal, um acrílico muito resistente aqui no P8 Muito talvez seja um exagero, mas é bem resistente, ele é bem robusto É um produto que se você cuidar dura bastante E no SG2 tem um acabamento aqui de vidro ainda mais robusto Então os dois tem um acabamento bacana, uma resistência bacana de acordo com o seu preço Indo para a parte de baixo Ou melhor, para a lateral de cada relógio, já mostra a parte de baixo Você tem, como eu falei, o alumínio O alumínio do SG2 é um alumínio bem liso, bem agradável ao toque, realmente muito bom Mas ele não tem aquela tecnologia do P8 O P8 tem o alumínio light O que é isso? Na verdade é um metal light Que permite você ter um acabamento muito top Que é o que ele tem, um acabamento de metal top pra caramba Mas deixa o smartwatch muito leve O SG2 não tem isso Não que ele seja pesado, mas ele é mais pesado que o P8 Ele tem esse alumínio que é um pouco mais pesado De qualquer forma, o alumínio é muito bom, assim como no P8 Você tem aqui os dois botões, bem acabados também Aqui no P8 também é muito bem acabado No outro lado, não tem nada nos dois É liso, não tem microfone em nenhum dos dois Os dois não oferecem parte de chamadas E observe a cor de cada um, é bem diferente Esse meu P8 aqui é um azul muito bonito O SG2 mistura várias cores Ele vai de preto a azul Em alguns momentos parece até roxo É bem interessante essa cor Ela mistura vários tons Indo pra parte de baixo Aqui sim, tem uma diferença gritante O P8 tem um carregamento simples Aquele carregamento magnético Funciona muito bem, mas é muito mais simples Do que o sistema de carregamento do SG2 Que é carregamento por indução Carregamento wireless Que é muito top O melhor sistema que tem atualmente Mas enfim, tirando essa questão Os dois são muito bem acabados Não tem nada de rebarba Em nenhum dos dois modelos Nada de coisa mal encaixada Tudo no lugar certinho Nada de cola aparecendo Então são dois produtos que Em termos de construção São excelentes Muito bons mesmo No caso do P8 Eles optaram em colocar um plástico texturizado Que traz um conforto muito bom Já no SG2 Um acrílico liso Mas também extremamente agradável A pulseira dos dois é removível A pulseira que vem dos dois é bacana Acredita se quiser A pulseira que vem do P8 É melhor do que do SG2 É uma pulseira mais lisa Mais macia Acredita se quiser Sim, a pulseira do P8 É melhor do que do SG2 Eu já expliquei isso em outros vídeos O que acontece Esse é um produto que vem com tela AMOLED E outras tecnologias Que custam caro Então pra poder manter o preço Que o SG2 tem Eles tem que acabar sacrificando Alguma coisa ou outra Então no caso Sacrificaram a qualidade da pulseira Não que ela seja ruim Já comentei É uma pulseira boa Mas perto de outras pulseiras Como até a pulseira do P8 Ela acaba sendo inferior Mas de qualquer forma Você tem aqui o fecho De alumínio Bem bonito No P8 também tem o fecho de alumínio Então Resumindo a ópera aqui Os dois são muito bem acabados Muito bem construídos A grande diferença aqui Vai ser a pulseira Que no caso do P8 É um pouco melhor E o carregamento por indução Que no SG2 É muito mais top Claro A pulseira você resolve facilmente Então você compra uma pulseira melhor Se você não gosta dessa Acredito que a maioria vai gostar Já o carregamento por indução Não tem muito o que fazer Ou vem ou não vem Então nessa parte Eu acho que É mais interessante Você ter um carregamento por indução Do que uma pulseira bacana Que a pulseira você pode resolver facilmente o problema Bom E mesmo o P8 Não tendo uma tela AMOLED Como o SG2 Ele tem uma tela muito boa Uma tela Como eu falei LCD comum Mas que traz uma qualidade Muito top Você consegue ver bem a informação Em ângulos como esse Quando você está com o braço mais virado Você consegue ver a informação E esse brilho está Bem fraco Estava abaixo do médio Vou colocar no máximo para vocês verem Então é um brilho extremamente forte Em qualquer ângulo você consegue ver a informação Numa boa Então é um smartwatch Que oferece uma tela muito top Nessa categoria de preço aqui Difícil você encontrar uma tela melhor do que do P8 Realmente a tela dele é muito boa Oferece uma ergonomia Um conforto top A pulseira é muito macia A parte baixa é texturizada Então é um relógio que entrega tela boa Entrega conforto muito bom Bom Colocando o SG2 no pulso Esse também é um relógio Que tem um conforto muito bom O encaixe dele no pulso É bacana A pulseira apesar de não ser tão macia Tão lisa Ela é confortável Porque ela é bem maleável Então ela se adapta bem Ó Tá vendo? Ela se ajusta as curvas aí do seu braço Então é bem interessante A parte de baixo Apesar de não ter a textura Que eu sempre curto Nesses smartwatches É um acrílico bem agradável Se encaixa bem no pulso Então em termos de conforto Sim, ela entrega um conforto muito bom E a tela não tem nem o que falar Se a tela do P8 LCD já é boa Imagina essa AMOLED é um negócio realmente absurdo Como eu coloquei lá no título Do review do SG2 É uma tela absurda mesmo AMOLED Pelo preço Dificilmente você vai encontrar O melhor que isso aqui Em termos de tela Então relógio muito bem equilibrado Em termos de tela E conforto Bom, indo para o sistema de cada um Vou mostrar para vocês rapidamente O sistema do P8 E o sistema do SG2 No caso aqui do P8 Rassou para baixo Você tem os atalhos No caso do SG2 É a mesma coisa Então os dois são bem parecidos Nesse quesito Para o lado O SG2 Ele te mostra as notificações O P8 te mostra Algumas funções Como monitoramento do sono Batimento cardíaco E os passos E tudo mais Se você segurar apertado Aqui no P8 Você consegue mudar A watch face Então você consegue mudar Rapidamente Ele tem 250 opções Para você baixar pelo app E essa watch face aqui Ela é personalizável Você pode colocar A sua foto Então isso é Bem interessante Deixa eu até diminuir o brilho Está muito forte Para vocês enxergarem Beleza Para cima Ele abre os apps No caso aqui do SG2 Se você segurar apertado Ele também abre O menu com watch faces Tem várias opções Bem tops E você também pode baixar Watch faces novas Pelo app Só que claro Ele não tem tantas opções Quanto o P8 O P8 tem mais 200 opções Aqui não chega tanto No review eu mostrei Para esse lado Ele abre as funções Já vou mostrar para vocês E para esse Ele abre a previsão do tempo Então aqui em funções Você tem Resumo Seu dia a dia Sono Aqui a parte de saúde Batimento cardíaco Pressão Aqui a parte de atividade física Tem também o modo de natação Para controlar a música Do seu celular E aqui os demais apps Controlar a câmera Cronômetro Timer Aquela coisa de sempre Voltando aqui no P8 Para cima Ele tem as funções Para o lado Ele vai para as Mesmas funções De antes Os mesmos atalhos Para esse outro lado aqui Então para cima Você tem O resumo do seu dia a dia As mensagens Monitoramento do sono Ele também exibe a mensagem Quando ela chega Aparece na tela O SGA 2 é a mesma coisa O que mais? A parte de saúde Batimento Pressão A parte de Atividade física Esse aqui não tem O modo de natação E Provisão do tempo Controlar a música do celular Controlar a câmera Brilho Timer Lanterna E aqui algumas Configurações Então os dois Apesar de terem Uma diferença de preço São bem equivalentes Em termos de funções As diferenças No caso O P8 não tem O modo de natação Ele não vai ter O recurso que a tela Fica acesa o tempo todo Não dá para ativar A tela Tocando nela Igual No SG2 Não dá para controlar A música do celular Pelo P8 Quer dizer Dá para controlar Mas ele não tem Uma função bem interessante Que o SG2 tem Uma pena que eu não estou conectado Que é essa opção aqui De você controlar O volume da música O P8 só dá para Passar as músicas Então o SG2 oferece Uma função a mais Que é A função aqui De aumentar e diminuir o volume Mas fora isso Até que eles são bem equivalentes Em termos de funções Não tem tanta diferença Nenhum dos dois Tem GPS Bom Falando em certificação E bateria Certificação Esse aqui tem IP68 Esse aqui tem IPX7 Basicamente IP68 Até 1 metro e meio De profundidade Por 30 minutos E IPX7 Até 1 metro de profundidade Por 30 minutos também Então os dois Você pode entrar na água Mas tem que respeitar Esse limite Como eu falei O SG2 tem o modo de datação O P8 não Questão de bateria O P8 Como ele Vamos dizer assim Não tem uma tela Que tem tanta tecnologia E não gasta tanta bateria Apesar que a tela AMOLED É bem tecnológica E tende a economizar Se você souber usar Ele vai durar Em torno de 5 dias Ou mais Pode chegar até 7 dias Se for um uso Muito tranquilo Mas um uso médio 5 dias Nesse SG2 aqui Um uso também médio Mais tranquilo Com brilho mais fraco Tipo de coisa Sabendo usar o relógio Configurando certinho Dura em torno de 4 dias Pode chegar Mais que 5 dias Se for um uso Bem tranquilo Então é até que equivalente Na questão de bateria Mas claro O P8 Ele dura mais Enfim Até aí o comparativo Claramente O grande O grande O grande Diferencial Entre os dois Relógios É o seguinte A tela Que é uma diferença Gritante Absurda E o carregamento Que aqui é por indução Se você pegar o sistema Dos dois São sistemas equivalentes Não tem tanta diferença Se você pegar as funções Dos dois São equivalentes também Então se você é uma pessoa Que quer um smartwatch Com uma tela AMOLED Com carregamento por indução Quer essas coisas a mais Que são bem interessantes Com certeza Vai no SG2 Que é a melhor opção Para você Se você quer algo mais simples Mas ainda seria de qualidade Seja bom Você pode ir no P8 Ele oferece Tem bastante coisa E cobra menos por isso Beleza? Na descrição tem o link De review de cada um Link de compra Vou ficando por aqui Um grande abraço Até o próximo comparativo